Me conta qual a boa de hoje, não que eu vá Me conta qual a melhor saída pra quem acabou de terminar A minha mente ainda não processou, ela fora da minha vida Coração ainda pede mais uma recaída Como é que resolve se eu for e ela estiver lá Como é que resolve se sem querer a gente se esbarrar Como é que resolve se eu for e ela estiver lá Como é que resolve se sem querer a gente se esbarrar A gente se envolve, tudo se resolve, outra recaída Música, como é que resolve? Composição, Dom Machado e Fernanda Zara Música Música, como é que resolve? Música, como é que resolve? Música, como é que resolve?